Então, primeiro eu quero parabenizar àqueles que estão aqui, que tiveram seus resumos, seus trabalhos aprovados, né? A gente ficou feliz com o quantitativo de trabalhos que foram submetidos para esse evento. E no eixo ensino, hoje é o dia da apresentação destes trabalhos. Nós temos duas avaliadoras aqui, mas eu também, mesmo estando como mediadora, vou colaborar também nessas avaliações sempre que possível, tá bom? Da mesma forma, essas apresentações vão ficar disponíveis no YouTube também, não são apenas as apresentações de convidados palestrantes que vão ficar disponíveis no YouTube, tá? Todas as apresentações de evento, inclusive as apresentações de trabalho, vão ficar disponíveis no YouTube. Boa tarde, Agenô. Agenô já é meu best friend aqui, né? A gente troca e-mail. Já conversei muito com a Agenô. Então, no caso, hoje a gente vai começar com as apresentações que vocês que submeteram trabalhos e todos também já conseguiram verificar que tem uma programação específica das apresentações no EVEN. Então, aquelas apresentações que estão no EVEN, o EVEN, ele automaticamente preenche aqueles espaços, colocando intervalos de apenas 10 minutos, porque é o tempo de apresentação de cada trabalho. Esse tempo de apresentação já estava, não é? No edital, você é informado de que cada trabalho teria 10 minutos de apresentação. Eu, como mediadora, vou ficar contabilizando isso e vou informar no chat, tá certo? dizendo, tem 5 minutos, né? Tem 5 minutos, Gisele. Tem 1 minuto, é hora de acabar. Então, eu vou ficar fazendo o controle do tempo. Ao final da apresentação, não vai seguir direto para o próximo trabalho. Apesar do que está na programação automática criada pelo EVEN, a gente vai dar mais alguns minutos para as considerações dos avaliadores, fazer algum tipo de pergunta ao apresentador. Então, vai ter esse tempo ainda de observações e perguntas dos avaliadores. A equipe vai responder, no caso, o apresentador vai responder essa questão e aí a gente segue para o próximo trabalho, contando 10 minutos de apresentação. Eu fui clara, vocês querem que eu explique mais alguma coisa sobre esse processo? Tenho a mão levantada, é outra pergunta ou é a mesma daquela vez? Boa tarde. Foi clara, mas se puder avisar sobre o tempo de vídeo, porque vamos estar apresentando, não vamos ter acesso ao chat. Sim, sim, verdade. Então, eu posso verbalizar, interromper verbalmente vocês ou... Pronto, ok. Certo. Deise, essa mão levantada é pergunta nova? Não, Camila. Acho que foi daquela hora que ficou aqui, salvo. Obrigada. Nada. Então, alguém mais tem alguma pergunta sobre isso? Se não, acredito que podemos iniciar. A primeira de hoje é o trabalho, um relato de experiência sobre o processo adaptativo dos discentes de enfermagem durante o ensino remoto emergencial. A apresentadora é Natália Camille da Silva Neves. Posso apresentar? Sim, você pode apresentar. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Natália, eu sou estudante do Bacharelado de Enfermagem do IFPE Camos Pesqueira. E eu vou falar um pouco sobre o nosso artigo, que foi intitulado Um relato de experiência sobre o processo adaptativo dos discentes de enfermagem durante o ensino remoto emergencial. Esse trabalho foi desenvolvido por Katia Leite, Eduarda Cavalcante, por mim, Thalita Juliana e Robert Van, que foi o nosso orientador. Tudo se inicia quando há um aumento progressivo dos casos de Covid-19 no Brasil e no mundo. Então, visando reduzir os impactos dessa doença, o Ministério da Educação, por meio da portaria 343, de 17 de março de 2020, suspende as aulas presenciais e institui o ensino remoto emergencial. Diante desse cenário epidemiológico, as instituições de ensino, elas precisam se reinventar. E é aí que as plataformas virtuais, como o Google Meet, o Google Classroom, o Google Docs, entre outros, ganham maior visibilidade e passam a atuar como ferramentas no processo de aprendizagem. No entanto, durante esse processo adaptativo, alguns obstáculos foram surgindo. E é justamente sobre eles que eu vou focar a minha apresentação. O objetivo do relato de experiência foi descrever o processo de adaptação de quatro discentes do curso de bacharelado em enfermagem do IFPE Campos de Pesquira. A metodologia. Trata-se de um estudo qualitativo do tipo relato de experiência, que baseou-se na vivência de quatro discentes durante o primeiro contato com o ensino remoto emergencial. A construção desse relato se deu através da distribuição das funções de cada um e de reuniões virtuais com o orientador. A construção foi durante a vivência do Programa Tutorial 2, do período de agosto a outubro de 2020, com o apoio das professoras de iniciação à pesquisa em saúde. A busca foi por artigos que versassem o ensino remoto emergencial, metodologias ativas e a pandemia de Covid-19. O instrumento de coleta de dados foi o Memorial de Trajetória de SEMP, que foi um instrumento proposto pelo Programa Tutorial 2, onde os alunos deveriam expressar os seus sentimentos, as suas dificuldades, as suas expectativas. E foram respeitados todos os critérios éticos e as buscas para o levantamento bibliográfico foram feitas nas seguintes plataformas. Periódicos CAPES, Biblioteca Virtual em Saúde, Cielo, Lilacs e PubMed. Ao iniciar a vivência desse novo método, alguns desafios foram surgindo e houve a prevalência de alguns sentimentos negativos entre os alunos, como o medo de não conseguir entregar as atividades durante o prazo, a ansiedade, a frustração e também alguns problemáticos que já existiam, alguns problemas socioeconômicos foram expostos, porque alguns alunos não tinham acesso à internet, não tinham aparelhos digitais, não tinham um local adequado para os estudos. Ademais, ainda existiu o estresse por passar muito tempo em frente à tela de um computador ou de um celular, a sobrecarga de atividades, o medo de não conseguir gerir o seu próprio tempo. Então, pensando nisso, a instituição propôs algumas estratégias para tentar minimizar essas questões. E uma delas foi a entrega de chips, materiais de apoio, aulas gravadas, momentos síncronos e assíncronos. E aí, ao longo das semanas, foi possível ver uma progressão entre os alunos, que passaram a assumir uma postura de autonomia, onde o aluno passou a ser o protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Dentro do que foi exposto, a gente conclui que houve algumas problemáticas durante o processo adaptativo, mas que a resiliência dos estudantes e a persistência deles, junto com as estratégias do corpo docente e da instituição, contribuíram para uma construção individual e coletiva do conhecimento. Esse relato, ele teve algumas limitações, por causa do pouco tempo de produção e também para análise das experiências. Mas, as contribuições acadêmicas visam trazer, visam reduzir os impactos negativos do ensino remoto sobre os discentes. Então, é isso. Obrigada. Obrigada também. Nem precisei falar, você foi bem sucinta, não usou os 10 minutos, então não precisei fazer esse destaque. Abro agora para as avaliadoras, quem gostaria de iniciar? Deise, eu acho que o Pauline está? Eu posso começar, então? Estou abrindo aqui. Ah, então, quer começar a Pauline, eu e eu começam. Tranquilo, fique à vontade. Eu gostaria de parabenizar a Natália pela apresentação, ela foi muito objetiva, assim, bem clara na sua apresentação. O design da apresentação também estava muito bom, muitas imagens, então, assim, chama a atenção do avaliador, certo? E quanto ao trabalho em si, é um trabalho de extrema relevância, né? Principalmente para a gente, enquanto professor da instituição em que Natália estuda, a gente consegue visualizar muito bem tudo que Natália trouxe na apresentação, né? Na perspectiva também de docente do IFPE. Então, assim, a gente realmente percebe que vocês, a resiliência que você trouxe, né? A gente consegue realmente visualizar por parte, não de todos, né? Mas a gente sabe que a grande maioria tem se esforçado bastante, né? De maneira a enfrentar essas dificuldades que a gente está vivenciando no ensino remoto. Então, assim, ela delimitou muito bem o trabalho, trouxe essas ferramentas que a gente está utilizando, de fato. E quanto ao resumo em si, também, parabenizo, ela seguiu toda a linha que é exigida, né? Para resumos, para trabalhos acadêmicos, delimitou muito bem a introdução, o objetivo, método, o resultado e as considerações finais. Então, assim, parabéns e sucesso na trajetória, certo? Certo? Parabéns a todos os envolvidos no trabalho. Obrigada. Oi, Natália. Oi, pessoal. Natália, eu gostei bastante da apresentação. Achei que você foi muito clara, bem sucinta, do jeito que normalmente deve ser nessas apresentações de trabalhos, em eventos, em congressos. Porque nunca se tem muito tempo, né? E eu acho que a apresentação estava bem produzida, sintética. Eu acho que eu acho que é bom, hein? Não tinha muita coisa... Não ficou bagunçado na hora que você vê, né? Então, eu acho que isso é bem legal. Juntando com o que se lê, do resumo, com quem apresenta e como apresenta, também os slides que são produto dessa apresentação, né? Então, isso aí eu achei que foi bem legal. Eu acho que essa temática do que a gente está vendo aqui hoje, que vai aparecer aqui nos outros trabalhos também, ela vai ser uma temática ainda que vai demandar bastante estudo no futuro. Então, eu acho que possivelmente, futuramente, não só pesquisadores acadêmicos e tal, mas também alunos podem pensar nessa temática do ensino remoto e tudo que gira em torno disso, né? Tudo que está envolto nisso, para pensar possíveis trabalhos, artigos científicos e até trabalho de conclusão de curso. abordagens sobre as dificuldades e também sobre o que isso apresenta de avanços e potencialidades para o ensino, né? Que eu acho que também tem. As dificuldades são grandes, a gente vai superando, mas também tem outras questões que vão aparecendo também aí, que são importantes de ser destacados. Você citou algumas dificuldades aí. Eu só, na hora que eu li o resumo, eu não vi uma apresentação de potencialidades no relato de experiência, entendeu? Eu vi mais uma abordagem vinculada às dificuldades. Não é o problema, mas quando, talvez em outro estudo, quando você for pensar nisso, quando você coloca uma temática ampla, assim, no título, seria importante você ampliar também nos resultados. falar das dificuldades, mas também trazer algumas outras perspectivas de avanço contrárias também a essa questão das dificuldades. Isso você pode pensar para os próximos estudos e tudo mais. É uma dica, na verdade, não é que um grande problema no trabalho de vocês, o trabalho está bom, poderia, com certeza, ter observado também essas questões, mas também depende do que se encontra na plataforma, do que está escrito, que os alunos que vocês avaliaram aí na plataforma trouxeram. É só uma dica, mas foi muito boa na apresentação, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Obrigada. Você gostaria de comentar algo, Natália, sobre as observações que foram feitas? Eu gostaria de agradecer, em nome de todo o grupo, principalmente a pessoa de Robert Van, que foi muito presente, e sempre estava ali ajudando a gente, de qualquer forma que fosse necessária. Obrigada, Natália. Abrimos, então, para o próximo. O trabalho é intitulado Ensino Remoto, consequências no processo de aprendizagem durante a pandemia COVID-19. Apresentadora Letícia Fernanda Magalhães de Holanda. Olá, boa tarde. Boa tarde. Posso começar já? Sim, meu áudio está bem. Melhorou? Tá. Tá apresentando? Normal? Tá iniciando. Começou. Começou, tá certinho? Sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Letícia Fernanda, e eu sou estudante do curso de Enfermagem pelo Instituto Federal do Pernambuco, Campus Pesqueira. E hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Ensino Remoto, com consequências no processo de aprendizagem durante a pandemia COVID-19. Esse resumo foi desenvolvido por mim, Letícia, por Ana Júlia, Juliana Vasconcelos, Thais Amanda, e as docentes e orientadoras Ana Karine e Célia Vasconcelos. Então, após a Organização Mundial de Saúde decretar a pandemia da COVID-19, logo ali é três meses após o primeiro surgimento do caso lá na China, meias de segurança, elas precisaram serem tomadas no Brasil e no mundo. Nentre elas, uma das mais importantes, o isolamento social, que ele acarretou na paralisação das instituições de ensino, e, a fim de minimizar os danos nesse processo de ensino-aprendizagem, foi adotado a modalidade de ensino remoto, que foi instituída pela portaria número 343, de 17 de 3 de 2020, que concede essa transição das aulas presenciais para as aulas que utilizem tecnologias digitais de informação e comunicação, a STDIC, e aí é que surgem as consequências que eu vou apresentar adiante. Esse instituto teve como objetivo relatar as consequências da utilização do ensino remoto vivenciadas por um grupo de estudantes do curso de enfermagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campos Pesqueira, no período de agosto ou outubro de 2020. Tratou-se de um relato de experiência com a modalidade qualitativa, e buscou as consequências da utilização dessa modalidade, baseada na experiência de quatro estudantes de enfermagem, e aconteceu durante a disciplina do programa Tutorial 2, onde eram realizados encontros síncronos por meio da plataforma do Google Meet, e onde as temáticas sobre metodologias ativas de ensino e as dificuldades vivenciadas pelas discentes foram abordadas e discutidas. A coleta de dados aconteceu por meio de um memorial reflexivo que possibilitou que o grupo evidenciasse os impactos que essa metodologia, da metodologia em questão. O estudo está de acordo com os aspectos éticos, assegurados pelas resoluções 466 e 510 do Conselho Nacional de Saúde, e não foi necessário submeter ao Comitê de Ética, uma vez que o relato de experiência se diz respeito às próprias autoras. Em relação aos resultados, quatro temáticas foram comumente um impasse para as discentes, começando pelo sentimento de ansiedade e insegurança, que por ser tratado de uma metodologia nova para a maioria das discentes, despertou o receio sobre a qualidade profissional e se o ensino remoto ele poderia afetar nesse sentido. Esse resultado, ele vai de encontro ao do estudo Os Desafios da Mudança para o Ensino Remoto Emergencial na Graduação da Unicamp de Amaral e Coridoro, onde foi relatado essa hesitação perante o fim das atividades remotas, como também a dispersão durante encontros síncronos, e como isso pode prejudicar o desenvolvimento acadêmico. seguido da dificuldade na autojeição do tempo, que nada mais é do que a dificuldade para gerir os horários de estudo. E esse impasse ele atingiu as discentes de acordo com as especificidades que cada um apresenta, o que leva ao terceiro ponto, que é a conciliação de afazeres, que está relacionado basicamente a conseguir conciliar afazeres domésticos, profissionais e acadêmicos, que é o que é chamado de jornada dígua, e o que também foi observado no estudo intitulado Educação à Distância e Ensino Remoto de Extinções Necessárias de Castro Queiroz, onde a maioria dos respondentes afirmaram ser praticamente impossível ajustar as tarefas de maneira efetiva por se encontrar em um ambiente doméstico, onde tem componentes que prejudicam a concentração, a organização em horários que seriam destinados para a aprendizagem. E, por último, a ausência de aulas práticas, e é totalmente compreensível que, nesse momento, não é viável, mas essa situação, ela interfere no desenvolvimento profissional e técnico, logo que o ensino prático científico, ele configura um pilar essencial na formação acadêmica do enfermeiro em si, e que, a longo prazo, ele pode ocasionar a fragilização da formação da área de saúde, o que é evidenciado no estudo da educação superior em saúde, a educação à distância em meio à crise do novo coronavírus no Brasil, onde é ressaltado que o ensino remoto, ele não engloba todas as competências da graduação e pós-graduação em saúde. E, por último, conclui-se que, diante das consequências arrancadas, notou-se que, apesar do ensino remoto emergencial constituir a alternativa mais viável no momento, o mesmo não contempla, em sua totalidade, das competências atribuídas ao curso de enfermagem. Todas as referências e foi isso. Muito obrigada. Obrigada também, Letícia. Também, o pessoal gastou seis minutos. Todos os grupos até o momento não vêm ameaçando o limite de tempo. Parabéns por essa capacidade de ser sucintos. Eu abro agora para as avaliadoras colocarem em suas observações. Deu para ouvir bem o que eu falei? Falaram que o meu áudio estava um pouco baixo? Está tranquilo, também. Eu estou ouvindo. Eu acho que foi lá no começo, viu? Bem, eu posso começar, já que eu abri aqui o áudio. Queria parabenizar a Letícia e a todo o grupo. Eu acho que esses trabalhos, como eu falei, lá para a Natália também, são muito bem-vindos nesse momento. Vai apresentar dificuldade, mas também potencialidade no formato de ensino. A gente tem uma característica diferente de outras graduações, de outras formações, porque a gente está se formando para ser trabalhador na saúde e no campo da saúde a gente precisa praticar algumas coisas. São competências e habilidades conjuntas que vai fazer com que nós consigamos fazer uma assistência adequada, gerir adequadamente os serviços. Então, há uma complementaridade de competências e habilidades que são desenvolvidas durante o curso. Então, isso é uma das principais questões para a nossa formação de saúde, para quem está fazendo cursos nessa área, porque, como você mesmo colocou e como diversos autores colocam, há aí uma necessidade diferenciada. É diferente de você formar um engenheiro, talvez, formar um administrador. Posso até estar falando bobagem, mas a gente lida com vidas. e de forma diferenciada. O nosso trabalho é, na grande parte dele, é assistencial. E quando não é assistencial, é em prol da assistência. Então, esse é um complicador aí, né, que traz essa questão do ensino remoto e da pandemia, mas, apesar disso, eu, no trabalho de Natália e no seu, a gente consegue, de certa forma, apesar de não ter sido colocado em evidência, perceber alguns avanços no sentido de o que a instituição, o que os docentes também conseguem promover de adequação a esse momento que vai ajudar os alunos a desenvolver as atividades. Então, eu acho que aí a gente consegue perceber essas potencialidades, né, e esses trabalhos de vocês são importantes nesse sentido. Acho que você trouxe uma coisa que é muito legal, que é uma discussão mais aproximada com outros estudos. Você citou dois estudos aí que foi bem interessante, eu acho que isso reforça mais ainda o ponto de vista dos resultados, do trabalho, do trabalho científico em si, que é a gente debater com outros colegas, outros pesquisadores e estudantes que estão estudando esse mesmo tipo de temática, então, eu parabenizo muito isso. Eu acho, assim, em comparação à minha experiência, né, na época de graduação, vocês estão bastante evoluídos, as tecnologias, também, as metodologias ativas e esses encontros com a ciência, o amadurecimento no uso de plataforma, como o próprio trabalho de Natália mostrou e agora você, trazendo essas referências, mostra o amadurecimento dos alunos de graduação, dos alunos de curso técnico, nessa maior aproximação com outros autores e com a ciência, de fato. Então, parabéns para vocês, foi ótimo. Eu acho também, só mais uma coisa, Letícia, uma dica também, você tem dez minutos, eu acho que você falou um pouco acelerado, você podia falar um pouco menos acelerado, não ter problema de compreensão da sua fala, não é essa a questão, mas eu acho que pensar um pouco, falar pausadamente, vale a pena, eu sei que a gente é colocado nessas situações aqui, muitas vezes o aluno não está acostumado a vir ao público falar, né, para 100 pessoas doação e saber que está gravando, mas é só uma dica, no futuro você vai melhorando isso, tá certo? Na sua imagem, tchau, tchau. Então, eu só confirmo o que Pauline colocou, né, com relação a todo o esforço que tanto os docentes quanto os estudantes vêm mostrando, né, nesse momento da adaptação do ensino remoto, você, Letícia, conseguiu abordar muito bem todos os temas, certo, que envolvem o seu trabalho, trouxe algumas definições, certo, e também trouxe um pouco mais da abordagem, aprofundou um pouco mais da vivência em si do estudante nessa modalidade remota, né, alguns aspectos da saúde mental que envolvem esse estudante que a gente sabe que influencia diretamente no próprio processo de aprendizagem desses alunos. Então, assim, está sendo uma tarde muito, de muito aprendizado para mim também, enquanto professora, certo, escutar vocês está sendo muito bom para a minha formação docente, certo, então, assim, parabéns para vocês, espero que vocês continuem a estudar, porque como a Pauline colocou muito bem, é uma, são consequências que a gente vai continuar verificando, pesquisando ao longo dos anos, daqui para frente, porque nós não sabemos até que ponto essa modalidade, ela está sendo eficaz ou não, a gente sabe, como você colocou, ela traz algumas, algumas exigências para o aluno, como a autogestão do tempo, a responsabilidade, né, dele, dele adquirir esse protagonismo no ensino remoto, a gente precisa que, de fato, que vocês assumam esse protagonismo, então, acho que vocês estão, você trouxe muito bem esses sentimentos que estão envolvidos no ensino remoto com relação ao discente, e também é interessante destacar como vocês precisam realmente protagonizar o processo de ensino-aprendizagem nessa modalidade, então, assim, parabéns, e eu ainda concordo com a Pauline na questão da velocidade da fala, que realmente foi um pouco corrida, a gente entendeu muito bem, você apresentou muito bem, mas você pode respirar um pouquinho e continuar a sua fala, muito bem, parabéns, está sendo uma tarde muito proveitosa, parabéns para todos. Letícia, se quiser responder alguma coisa. Muito obrigada, Irasinho, muito obrigada, Pauline, eu reconheço esse, que eu falo, muito acelerado mesmo, é porque quando eu estou nervosa, eu não sei o que acontece, que eu vou atropelar as palavras, mas eu espero que tenha dado para entender, mas você não atropelou não, viu? Você não atropelou não, viu? Não se pode ser. Muito obrigada, minha gente. Obrigada, Letícia, eu já coloco aqui que todos os grupos estão dentro do tempo, eu não consigo nem fazer o anúncio dos cinco minutos, porque eu já vejo que está nas conclusões, então, assim, tenham essa calma, está certo? Eu acho que vocês conseguem ficar dentro dos dez minutos. Eu vou chamar agora o próximo grupo, cujo trabalho é intitulado A Utilização das Metodologias Ativas Enquanto Estratégias de Potencializar o Processo de Aprendizagem em Tempos de Ensino Remoto. A apresentadora é Gisele Faustino Nogueira. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Está abrindo, abriu, está ok. Boa tarde, eu sou Gisele Faustino do curso Bacharelado em Enfermagem Campos Pesqueira. Esse relato foi produzido por Cleiton Ferreira, Júlia Catarina, Maria Ariane e orientado por Robert Van Pedrosa e coorientado por Carla Cristine. Ele é intitulado A Utilização das Metodologias Ativas Enquanto Estratégia de Potencializar o Processo de Aprendizagem em Tempos de Ensino Remoto. A identificação do novo coronavírus se deu na China e consequentemente surgiu no Brasil em 26 de fevereiro de 2020 e como estratégias de enfrentamento e contenção as autoridades entendem que não existia tratamento específico para o COVID que medidas de prevenção como o uso da máscara, lavagem das mãos e principalmente o distanciamento social eram imprescindíveis nesse achatamento da curva de transmissão. E nesse sentido de fechamento do isolamento foi necessário fechamento de instituições de ensino sendo necessária a adaptação dos ensinos pelos ambientes virtuais. Foi necessário um planejamento com formação para os professores porque se tratava de algo novo que ainda não tínhamos vivido e as instituições ao se reinventar começaram a usar ambientes virtuais e alguns professores fizeram uso das metodologias ativas os quais englobam várias ações com o intuito de inserir o aluno de forma ativa nessa produção de conhecimento. O objetivo é relatar a experiência acadêmica dos alunos do módulo 2 do curso bacharelado em enfermagem com a vivência das metodologias ativas no ensino remoto. O relato de experiência se deu no tutorial e em parceria com a disciplina de iniciação à pesquisa em saúde por meio de encontros síncronos pelas plataformas Google Meet e Google Sala de Aula que foi proposto um memorial de trajetória onde os quatro docentes iriam colocar os seus sentimentos as fragilidades as potencialidades desse modo de ensino e posteriormente foram comparados e surgiram pontos comuns como a utilização da metodologia ativa o que com o intuito de fundamentação teórica e respaldo científico fomos instruídos a pesquisar e selecionar artigos nas bases de dados com periódico CAPES Google Acadêmico e com palavras-chave e conseguimos encontrar artigos que versassem sobre adaptação a esse novo modelo de ensino e com a relevância das metodologias ativas como resultado os memoriais apresentaram essa dificuldade de acessar a internet a falta de espaços apropriados a dificuldade em manusear as tecnologias e sobressaiu a importância das metodologias ativas no ensino que despertam a criatividade a flexibilidade e a maioria de 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 sessão dos alunos na discussão de se sentirem à vontade para contribuir com a discussão com o professor e as tecnologias digitais como ferramenta de facilitar o aprendizado como os quiz os jogos os quadros interativos que possibilitam a interação de professor e aluno simultânea facilitaram para o compartilhamento de ideias e foram fundamentais para tornar o ensino remoto mais dinâmico e atrativo diminuindo os sentimentos de cansaço e estresse que eram gerados nessa metodologia e a metodologia ativa atrelada com as tecnologias digitais possibilitaram a construção coletiva do conhecimento que é onde acontece a quebra de paradigma ao qual Freire falava que era da educação bancária onde o professor era o único defensor do conhecimento e o papel dele era apenas repassar para o aluno então com as metodologias ativas e as tecnologias surge a construção coletiva do conhecimento surge não potencializa e é interessante dizer que a educação problematizadora de Paulo Freire que ele defendia é uma forma das metodologias ativas de ser concretizada essa ideia que ele defendia despertar a criatividade a liberdade a responsabilidade e a autonomia nos discentes o apoio institucional no processo de adaptação foi extremamente importante a disponibilização de chips com internet a disponibilidade de atividades e conteúdos impressos no campus e alguns professores gravarem as aulas porque infelizmente sabemos que alguns alunos foram necessários trabalhar então esse apoio foi extremamente importante para a permanência dos discentes e as metodologias ativas foram potencializadas porque sabemos que ela já existia mas no ensino remoto ela possibilitou uma educação um aprendizado de maior qualidade e a contribuição para a formação crítica e autônoma era tomada de decisões sabemos que esse despertar para olhar crítico e reflexivo e responsável são qualidades que na enfermagem são imprescindíveis espero que nós enquanto profissionais e todos os profissionais da saúde tenhamos condições de nos posicionar nos mais diversos campos de atuação de forma crítica reflexiva e principalmente científica trago uma frase de Paulo Freire que ensinar não é transferir conhecimento mas criar possibilidades para a sua própria produção ou construção é importante que essas metodologias sejam cada vez mais potencializadas e usadas e despertem nos alunos e discentes essa autonomia e confiança em se posicionar nos diversos campos obrigada obrigada Gisele também com o tempo de sobra sem problema nenhum aqui com relação a NEP facilita o meu trabalho eu gosto bastante podem continuar assim agradecendo então a sua apresentação eu abro o espaço agora para as avaliadoras comentarem posso começar Pauline Gisele parabéns pela sua apresentação assim foi bastante corroborou com tudo que foi apresentado até aqui vocês parece que parece que se combinaram para trazer uma linha de raciocínio e assim a gente está na metade quase na metade está na metade das apresentações ainda falta essa mira mas assim está muito bom e a gente percebe conseguir conseguir visualizar mesmo diante de toda essa dificuldade que a gente está vivenciando tanto para vocês enquanto alunos como para nós enquanto professores porque nós também tivemos que nos reinventar estudar novas ferramentas a gente isso é uma experiência minha a gente antes estudava o conteúdo porque a gente sabe que a área da saúde tem sempre uma atualização hoje a gente além da atualização a gente precisa também estudar ferramentas novas para trazer algo inovador algo que engaje vocês principalmente para uma questão que você trouxe você fechou muito bem o seu trabalho quando você fala da importância das metodologias metodologias ativas na formação do profissional de saúde especialmente do profissional de enfermagem porque tomada de decisão espírito crítico é um profissional que deve estar sempre aberto a receber e passar conhecimento certo então essa autonomia essa percepção crítica ela deve ser inerente ao profissional de enfermagem tanto da graduação tanto enfermeiro quanto técnico enfermagem então essa esse sentido da aprendizagem significativa ela deve ele deve perpassar por todos os profissionais dessa independente da categoria certo e isso é uma proposta é uma é uma missão da nossa instituição enquanto instituto federal né de proporcionar de fato uma formação integral e que forme tanto o profissional como o cidadão certo então assim sua apresentação foi muito boa você trouxe Paulo Freire você você trouxe muita você trouxe eu fiquei maravilhada tanto que eu quis falar logo então assim parabéns novamente eu só tenho a parabenizar fiquei fiquei empolgada agora eu deixo para a Pauline eu queria continuar de onde Mirella iniciou aí falando das metodologias ativas eu volto a dizer que vocês são a apresentação de vocês é muito muito madura tem uma fala coerente sabe o que está falando fez o trabalho entende o que está falando porque a gente também sabe né quando as pessoas se colocam para falar de alguma coisa que elas de fato não entendem dá para perceber e não é o que está acontecendo aqui eu percebo que vocês de fato pesquisaram estudaram sobre isso então eu acho que um reflexo apesar de todo reflexo ruim da pandemia uma das coisas que a gente precisava pensar nesse momento é o fato de que a gente quer trabalhar com metodologias ativas e para que isso serve serve para criar pessoas que são críticas e capazes de fazer isso que vocês estão fazendo aqui hoje porque mais uma vez eu me coloco aqui em avaliação na minha época da graduação é muito fácil como eu sou docente posso falar por mim é muito fácil como docente a gente chegar ali né aproveitar vou dar aula remota eu chego ali pego 30 slides e saio falando de coisas que eu conheço e sabendo que eu conheço mais do que as outras pessoas eu posso falar o que eu quiser é diferente de quando o aluno vai em busca de quando o aluno pesquisa de quando o aluno vai detalhar aquela temática e vem com a gente já com um olhar um olhar alerta um olhar atento então eu acho que esse trabalho é importante não só por falar das tecnologias de remota e das questões em torno da pandemia das modalidades de ensino o que é que isso traz para a gente de mudança mas também de abordar essa questão das metodologias ativas que eu acho que ainda hoje para muitos compreende como tipo o professor não quer dar aula não ele vai mandar pesquisar eu vou pesquisar é isso que ele quer ele quer que eu fique duas horas disponível pesquisa ideal por ele é totalmente diferente isso que você coloca do Paulo Freire eu acho que é uma concepção importantíssima e vocês do grupo no caso fizeram isso muito bem de atrelar essa ideia do Paulo Freire que na verdade a ideia dele é da metodologia ativa ele é um cara que ele não quer ensinar nada para ninguém ele sabe que ele também tem aprendido então essa junção entre a metodologia ativa e concepções de Paulo Freire no seu trabalho ficou muito boa a abordagem ficou muito boa porque uma coisa é muito próxima da outra na minha leitura e Paulo Freire falava isso a gente tem uma compreensão se a gente faz uma leitura do mundo ela precede a leitura da palavra então é isso a gente precisa compreender o momento que a gente está de pandemia de dificuldade de grandes obstáculos e como é que a gente pode transformar isso seja nós o corpo de ensino a instituição em si que vai promover como vocês colocaram chip e tudo mais essas mudanças tecnológicas mas como um aluno pode se colocar nesse momento e eu acho que o Paulo Freire faz essa discussão muito bem então eu quero parabenizar o grupo parabenizar a sua apresentação também Gisele eu acho que a suavidade da sua voz eu acho que isso é legal e dizer para vocês que é mais um trabalho aqui que felicita o nosso encontro está muito muito legal então de parabéns a todos os grupos Gisele eu quero para você agora fazer suas considerações finais então agradecer que eu entendo que a importância dessa construção que ela se deu online a gente não se viu pessoalmente e foi foi difícil mas que bom que teve um resultado positivo sim eu gostaria também de considerar que todas as três apresentações até agora falaram justamente sobre o ensino remoto as dificuldades como as avaliadoras bem colocaram e aí mas é que cada uma delas falando algo que complementa a outra a gente consegue ter essa visão agora mais clara com a discussão sobre metodologias ativas e eu queria colocar aqui essa experiência de que eu lembro que quando estudante eu fiz a dupla graduação então eu fiz bacharelado e licenciatura então enquanto no bacharelado a gente tinha aquelas aulas bem bancárias quando eu chegava no centro de ensino e tinha aulas de licenciatura eu me sentia como se fosse transportada para outro mundo então assim essas pessoas são loucas bota logo aqui uma estátua de Paulo Freire na frente para todo mundo bater continência quando chega mas aí acaba que com o passar do tempo estudando mais sobre isso a gente compreende a importância dessa forma de ensino depois eu coloquei a mão na minha cabeça e pensei mas realmente em que momento eu aprendia eu aprendia quando eu estava em sala de aula só ouvindo eu era um receptáculo ali o que eu fazia no máximo era memorizar o que eu conseguia ler era memorizar eu aprendia quando eu ia para casa observava minhas minhas anotações eu revia conteúdo eu tentava aplicar aquele conteúdo de uma forma prática era naqueles momentos que eu aprendia então quando eu parei para criticar aquilo que eu achava que era sempre o correto o único meio de um aprendizado acontecer é que eu comecei a perceber que de fato eu nunca aprendi naquele método eu só memorizei e por isso quando eu queria saber alguma coisa no futuro sobre algo do passado que eu sabia que já tinha visto eu nunca sabia porque eu nunca soube de verdade eu memorizei para uma prova não é então assim colocando isso para pensar todas essas apresentações de vocês me trazem me remetem a isso e eu fico muito tocada quando alguns alunos colocam isso de que as nossas metodologias ativas quando a gente tenta aplicar a gente que aprendeu um pouquinho como fazer a gente quando tenta aplicar recebe esse tipo de comentário de que é a gente que não está querendo ensinar aí eu me pergunto são pessoas que nunca tiveram essa crítica de entender que na verdade você que nunca quer aprender você só quer receber informação e memorizar bom diante disso né a gente segue para o último trabalho eu acabei me estendendo aqui nessa nessa divagação o último trabalho de hoje eu vou participar como avaliadora junto com Pauline né Mirela vai ser avaliada nesse momento o trabalho é intitulado monitoria de educação em saúde no ensino remoto um relato de experiência a apresentadora é Samira Mislani da Silva Santos boa tarde pessoal estão me ouvindo bem sim sim Samira vou apresentar assim meio de lado porque estou com um problema na webcam certo deixa eu tentar aqui compartilhar até lá não sei se vai aparecer aqui vamos lá tá aparecendo está sim bem como vocês puderam ver aí meu nome é Samira sou estudante do curso técnico em enfermagem do IFPE Campos Belo Jardim e vim aqui apresentar para vocês o nosso trabalho científico intitulado como monitoria de educação e saúde no ensino remoto um relato de experiência cujos autores são eu Thais Badé da Silva Elionai Alves de Lima Mirson S. dos Reis Nascimento Iracema Mirela Alves Lima Nascimento Angélica de Godói Torres Lima e vamos lá nossa introdução como vocês puderam ver até agora o momento diante do cenário pandêmico que a gente está vendo do Covid-19 o ensino remoto foi a forma de ensino adotado no Brasil e no mundo para suprir as necessidades de distanciamento social esta modalidade de ensino tem passado por um momento de adaptação visando ofertar o ensino aos discentes deste modo tornou-se ainda mais necessário o apoio pedagógico através de monitoria nessa perspectiva o programa de monitoria ganha relevância ao ser entendido como uma ferramenta de apoio pedagógico pois o discente monitor e o assistido tem a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em determinada matéria que no nosso caso foi a educação e saúde objetivos o objetivo foi relatar as experiências da monitoria acadêmica na modalidade remota vivenciadas por nós estudantes do técnico de enfermagem da disciplina educação e saúde na pandemia a metodologia como metodologia a gente utilizou ferramentas de comunicação para a execução das atividades as atividades ensinam a monitoria então a gente quis trazer quais foram para vocês foi o Canva não sei se muitos conhecem aqui mas ele é um aplicativo tanto pode ser usado como no notebook e é computador como pelo celular porque como muitos trouxeram aí muitos estudantes não tem esse meio de acesso para o notebook essas coisas então foi uma das ferramentas que foram utilizadas para a montagem de cartaz cartilha serve para montar infográficos e também o adato como vocês podem ver aí o símbolo é utilizado para tanto a gente se comunicar com os nossos orientadores da monitoria quanto também utilizado para os próprios estudantes da disciplina via até nós monitoras e tirar suas dúvidas também tem aí a questão do Google Meet como vocês podem ver que é uma das ferramentas que mais está ajudando a gente nesse momento pandêmico e esse Google Meet geralmente a gente ia assistir a aula quando a gente podia participar das aulas assim e também foi uma ferramenta que ajudou para que os monitor a gente como monitor pudesse dar suporte ao aluno também teve o Google Classroom que também a gente podia entrar na sala de aula e acompanhar junto com os alunos quais eram os temas que eles estavam abordando e também disponibilizar algum material que a gente achava pertinente resultados e discussão bem foi levantamento foi feito um levantamento bibliográfico relacionado à educação e saúde e esse levantamento tanto foi para nossos resultados e nosso trabalho propriamente dito quanto também para nós próprios mesmo como monitoras procuramos literaturas livros e várias coisas assim que pudessem tanto nos ajudar como monitoras quanto também para que a gente pudesse repassar o nosso conhecimento também teve a produção de materiais didáticos que como vocês podem ver aí no trabalho nós montamos uma cartilha da qual tinha exposto cinco passos para elaborar uma cartilha e também um vídeo esse vídeo a gente fez com o intuito de que pudesse ajudar aquele aluno a tanto baixar o aplicativo como instalar no celular como fazer o seu próprio trabalho disponibilização de horários para atendimento ao dissente essa disponibilização de horário foi feita uma tabelinha a gente montou uma tabelinha no excel para que fosse organizado os horários tanto da gente monitora quanto também para não ficar uma bagunça de eita um aluno precisa ser assistido mas eita quem vai essas coisas orientação na elaboração da cartilha educativa como eu falei para vocês eles tinham essa disciplina de educação e saúde e tinham como trabalho em grupo montar sua própria cartilha então a gente Samira Samira falou você caiu um pouquinho você tem três minutos tá deu para ouvir né resultados de discussão outras instituições né estão desenvolvendo também uma monitoria remota utilizando uma gama de recursos como pode se observar em que fez uso do whatsapp para interação ou comunicação monitor decente e em seu contexto na monitoria remota desenvolveu a exposição de materiais dos conteúdos teóricos adotando como instrumento didático mapas mentais produzidos no word e posteriormente convertidos em pdf no powerpoint também foi feito confecções de cartazes educativos por próprios aplicativos de celular e formulários do google forms conclusão contribuições a monitoria remota faz parte do novo cenário educacional em que estamos envolvidos com a ferramenta do ensino dando suporte aos docentes e auxiliando os alunos essa nova modalidade traz consigo a necessidade de novas adaptações seja por parte do professor para fazer a relação entre monitor e assistido como dos monitores com novos recursos a serem utilizados em razão desse panorama a monitoria tornou-se um objetivo essencial para o auxílio dos docentes no processo de ensino aprendizagem o que proporcionou aos monitores o embarque nesse desafio remoto e por fim as referências obrigada obrigada Samira parabéns pela apresentação Pauline você gostaria de começar deixa eu abrir aqui bem teve alguns pequenos cortes na sua fala mas deu para entender acho que a internet em pequenos momentos falhou mas dava para ver no slide que também estava muito bem organizado eu gosto desses slides que não são poluídos e para a gente tentar vincular a fala ao que está trazendo do que é texto principal do que vale a pena de fato apresentar colocar no slide eu acho que essa experiência eu acho foi a sequência da ordem talvez não tenha sido coiso pensado né Camila mas eu acho que termina complementando mais uma vez o que foi falado anteriormente nas outras apresentações nesse momento que Samira traz aqui o grupo dela para a gente na minha percepção coloca esses alunos que são monitores né e no lugar também de que nós professores estamos com as dificuldades também dos recursos tecnológicos de como a gente vai abordar qual a melhor forma que os nossos colegas e os alunos podem aprender aquele conteúdo né então acho que faz uma aproximação coloca também o aluno no outro do outro lado assim como nós professores tivemos que inventar jogos quase ininventáveis né inventar técnicas quase ininventáveis eu acho que isso traz pra gente essa questão e coloca vocês num lugar de de aprimoramento de criatividade de possibilidade eu acho que essa é a parte boa que o que a gente vê aqui dessa confusão toda que a pandemia gerou eu acho que a parte boa é que tem coisas que não vão voltar para trás né ninguém vai querer abrir mão de certas coisas por exemplo criar cartaz no canvas quando tiver um curso de extensão como é que a gente pode criar cartaz hoje em dia as pessoas usam whatsapp todo mundo tem whatsapp todo mundo tem celular quase né de forma geral então são ferramentas são oportunidades que tanto vocês como alunos e principalmente como monitores puderam experimentar nesse fato absurdo e terrível da pandemia e eu acho também que de certa forma nessa apresentação da Samira traz para a gente mais um debate aí que é a questão da autonomia de como a gente pensar em protagonismo e autonomia e eu acho que como um grupo de monitoria alunos que estão em monitoria junto para ajudar outros colegas né numa disciplina ou numa atividade eu acho que eles se colocam no lugar de protagonismo se colocam no lugar não é a autoeficiência né ah eu sei tudo vou fazer tudo e vou apresentar o meu ponto de vista não é isso mas de aprender também outras formas e como você assim como nós e várias outras pessoas pode se organizar na sua vida porque é muito fácil talvez para mim que já passei por graduação três especializações mestrado estou no doutorado falar disso aqui a gente termina se tornando Camila e minha colega no doutorado devem ter a mesma ideia assim eu a gente termina se tornando meio autodidata chega um momento que tem ali muita gente professor três quatro para fazer orientação co-orientação se você tiver seu orientador já está bom demais então eu acho que a gente disponibilizar monitorias formas expressivas e criativas de oportunidade para que os alunos entrem em contato com o outro e experimentem né junto dos colegas novas formas de fazer é isso que esse trabalho traz eu acho que tem uma importância muito grande nisso sabe eu acho que coloca vocês exatamente no lugar de protagonistas no lugar de de sucesso de evolução não ficar ali como na conversa anterior aguardando ensinamento aguardando que o professor indique tudo para vocês então eu acho isso muito legal e por mais que se tenha dificuldades a gente percebe que vocês foram criativos né os outros grupos também apresentaram isso vocês trouxeram uma ferramenta nova aí que a gente ainda não tinha visto que é o campo que é muito bom talvez os outros grupos as pessoas que estão aqui nessa sala possam depois buscar isso que Samira falou eu queria parabenizar o grupo mais uma vez por isso cada um com um tema diferente eu vou fechar aqui de forma geral né porque eu acho que só o Camila vai falar agora depois então eu acho que vocês trazem isso trazem complementariedade né nos nas temáticas em si e eu acho que esse último grupo essa fala da Samira e desse grupo aí inova nesse sentido de aproximação aluno-aluno na criatividade na oportunidade de dar novas experiências para os monitores para os alunos e para nós professores aprenderem com vocês com as coisas que vocês veem aí no mundo que talvez a gente não veja parabéns muito obrigada Olá Samira bom para não ficar repetindo né as palavras de congratulação de Pauline eu tenho perguntas mesmo eu gostaria que vocês respondessem algumas coisas tá certo por exemplo eu entendo que a pesquisa bibliográfica que vocês descrevem nos resultados e discussão faz parte da monitoria em si né é o conteúdo da monitoria que foi pesquisado eu queria saber como foi que veio a ideia de usar esses mecanismos específicos com protagonismo de vocês você já tem um conhecimento prévio sobre essas ferramentas esses instrumentos eu gostaria que você fosse mais específica esclarecer esse melhor esse protagonismo que vocês tiveram na construção de todos esses equipamentos não sei se eu entendi bem a pergunta mas em relação às referências finais que a gente trouxe no trabalho não não eu queria entender vocês os monitores já que é um relato com as suas experiências como foi que veio as ideias de utilizar estas ferramentas em si por sinal eu já conheço usei o Canva também eu conheço vocês tinham já um conhecimento anterior não é ou não fez parte da minha pesquisa direcionada sobre isso era isso entendi não as ferramentas que a gente trouxe que eu trouxe também para apresentar para vocês aqui que o grupo inteiro fez foi em relação principalmente ao Canva foi também um aplicativo uma ferramenta nova para a gente então é uma experiência que assim a gente vai levar e principalmente assim a gente utilizou em outras disciplinas então tanto como monitor a gente aprendeu e repassou o nosso aprendizado para os estudantes que estavam vindo em busca da gente para auxiliar nos seus trabalhos quanto também em uma outra disciplina que nós somos estudantes então em outra disciplina foi utilizado o Canva então foi muito útil porque a gente meio que da mesma forma que ajudou a outra turma do primeiro período no tempo pudemos ajudar a nossa turma então foi vamos supor que uma monitoria dupla sabe de duas vias então foi muito prazeroso em relação a novos conhecimentos espero que tenha respondido a pergunta sim sim vocês não tinham conhecimento anterior vocês conheceram buscaram né informações específicas sobre essas ferramentas então assim de fato nesse momento eu vou repetir agora as palavras de Pauline parabenizando vocês Pauline se respondendo a divisão é aleatória mas eu acho que deve ter uma inteligência interna dentro do EVEN que conseguiu organizar os trabalhos né de uma forma que eles casaram muito bem inclusive na ordem como eu disse esses três primeiros meio que se complementavam aí o último é o único que é de monitoria então assim eu achei que ficou muito bom essa organização das apresentações mas ela foi aleatória e finalmente esse trabalho ele vem de fato pra fechar tudo isso colocando esse protagonismo muito claro não é do estudante porque agora ele é um estudante monitor né não é apenas ele no papel de estudante em si que a aula expositiva não quero que interprete minhas palavras de uma forma errónea do que eu falei anteriormente não é que ela não não serve para o aprendizado certo é que ela é uma ponte do aprendizado ela é a primeira parte você tem lá na aula expositiva né aquela sementinha de conhecimento mas ela não é suficiente para garantir o aprendizado se não houver o protagonismo do estudante e se não houver o uso de outras ferramentas outras formas de aprendizado certo e aí o que eu quero colocar aqui vocês agora estavam no papel de monitores então é como se fosse um limbo entre seu professor e entre seu estudante eu já fui monitora também na minha época de estudante além de também orientar monitorias então eu sei bem o que é isso né as pessoas vêm para vocês antes de ir para o professor porque sentem que existe né uma abertura maior você é o seu colega você vai dar como eu vou dizer liberdade adicionais que vocês não dão espero né aos colegas então existe né essa aproximação com os estudantes ao mesmo tempo vocês não são estudantes ali naquele momento né vocês são os monitores então eu imagino que de fato tenha sido um aprendizado para vocês eu recomendo que todo estudante tente ou se engajar em um projeto de extensão um projeto de pesquisa um projeto de monitoria porque é uma competência adicional que vocês aprendem que escolas privadas às vezes não tem a mesma potência de oferecer essas oportunidades como escolas públicas que é o IFPE a nossa casa tem então eu acho que é um potencial que não pode passar sem ser explorado né e aí eu parabenizo a todos os grupos que apresentaram aqui hoje porque mostra que vocês compreendem o papel transformador da educação do ensino e o papel que o IFPE tem não é colocado nesse tempo agora de pandemia da covid-19 e o quanto a gente busca se esforçar ao máximo para oferecer para vocês a melhor o melhor a melhor experiência de ensino aprendizado possível então eu queria agradecer aqui colocar isso e abrir o espaço para a Mirela que levantou a mão eu levantei a mão só para reforçar né a questão da importância do programa de monitoria no IFPE né a gente sabe que tem tanto a importância enquanto ferramenta de gestão porque a gente sabe que estudos mostram né trazem que é é diretamente está diretamente relacionada a uma taxa menor de evasão escolar é uma ferramenta e com relação também a questão do processo de ensino aprendizagem que como Samira trouxe muito bem é é uma oportunidade que o estudante tem de aprender a aprender né de exercitar a docência né ver se ele tem realmente esse espírito essa 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 tendência a de ser professor né ele consegue vivenciar as dificuldades do professor e também as dificuldades enquanto aluno ele consegue ter essa experiência e outra coisa que também é muito importante ele precisa estudar mais ainda aprofundar seu conhecimento para poder repassar aquela aquele conhecimento e também a questão de extrema importância do programa de monitoria é a aprendizagem entre os pares como Camila bem colocou né a gente tem uma abertura maior entre vocês que são colegas do que por exemplo entre o professor e o aluno então essa relação mais estreita entre estudante assistido e estudante monitor também é uma é uma estratégia de sucesso do programa de monitoria infelizmente a procura às vezes não é tão grande mas assim é por isso que eu quis destacar porque eu faço parte da comissão de monitoria daqui da instituição e assim é só aproveitar esse espaço nós estamos aqui com audiência de 80 depois vamos para o YouTube então assim só para destacar a importância de vocês enquanto estudantes aproveitarem e se apropriarem dessa oportunidade de serem monitores assim não é fácil a modalidade remota é cansativa as meninas aí eu trago um gancho da experiência das meninas elas elaboraram esse vídeo um vídeo muito esclarecedor elas não conheciam a ferramenta e elas fizeram com os poucos recursos que elas têm elas conseguiram fazer um material muito bom muito bom bastante didático mesmo elas conseguiram exercitar a docência de uma maneira excelente exemplar então assim é só para dar os parabéns e enfatizar a importância da monitoria Obrigada aí Mirella por ter colocado isso Samira as duas últimas considerações Sim, quero agradecer tantas considerações de todas vocês e fico grata não tenho nem o que dizer mas fico grata por tudo e pela oportunidade também então é isso agradecemos então a todos os ouvintes aqui também gostaria de esclarecer que haverá uma premiação dimensão honrosa ao melhor trabalho que vai ser apresentado durante este evento tá então aguardem cenas dos próximos capítulos no encerramento vai ser anunciado qual foi o trabalho que vai receber um certificado dimensão honrosa então eu espero que isso estimule vocês a participar mais vezes do evento e de programas também de ensino pesquisa né e extensão ok agradeço a todos pela presença pela participação eu dou por encerrada então esta esta apresentação do trabalho eu dou-tei